Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu irei reagir a especial Cobra Kai 5-6 Do Flashbeat junto ao do TK, do VG, da Felicia, do Taquiri e do Gabisa, bastante gente Eu até não iria trazer mais nenhuma música de Cobra Kai porque eu comentei já em alguns vídeos que Sabe, até fiquei um pouquinho mais curioso depois da música do Danny Happy sobre o Falcão Mas ainda assim não é o tipo de série que realmente me deixa muito curioso Então vídeos assim sobre Cobra Kai são bem desinteressantes pra mim Mas como especial eu abro uma exceção porque eu gosto muito de especiais Nossa, eu amo especiais Mesmo quando é um tema que eu não gosto, que eu não tô interessado Especiais é uma coisa que desperta aquela curiosidade, sabe? Que daí sim olhe mais pela música do que pelo tema Então vai ser uma música sobre os senseis ali de Cobra Kai Eu vou falar que eles são dojos ali e tudo, né? Cobra Kai é um dojo no caso Não sei que arte mais ou menos eles praticam Realmente eu não faço ideia Mas vamos ver, né? Não sabia que tinha tantos senseis assim Porque tipo, o TK, VG, Felicia, Taquiri, Gabriza e o Flash são seis no total Então são bastante Eu não sabia que tinha tanta gente assim E que com acho que quatro temporadas que tem a série, né? Teria tipo, o espaço assim pra apresentar cada um Pra cada um ter coisa suficiente para aparecer no especial de alguma música, sabe? Não sei Então vamos ver, né? Será que vai ser uma música que possivelmente desperte mais a minha curiosidade Sobre Cobra Kai E daí talvez me dê vontade de escutar as outras músicas sobre Me dê vontade de talvez olhar a série Não sei Mas vamos ver Faz até um tempinho que o Flash nasce essa música Faz onze dias Onze, doze dias por aí Mas A gente vai ter até hoje, né? Então vamos ver Em três, dois, um E tchau Jony da Brisa Daniel VG Beats Chozen Flash Beats Aqui só mostrou os dois primeiros Jony Lawrence Você entrou toda a minha força da briga Se me adolescente era o mais forte da minha categoria Sou meu, uma criança, derrubo quem eu quiser Toma a esfera do chão, se tome em verão de pera A derrota do passado me marcou Se me recua, mas não renda o mundo gira e passa o que é que estou Sou castro, sem mão, sem mimimi Eu vou acertar primeiro e primeiro cê vai cair Não, acertar primeiro é uma coisa que eu sempre vejo nas músicas Especialmente em músicas que tem o Falcão Não, possivelmente foi ele que treinou o Falcão, né? Então, imagina Eu acho que eu estou começando a ter uma outra visão para poder teorizar Vendo agora sobre o Sensei Não tensa, você é minha presa Cobras missionita, seu paz é mortal Você sempre serão do poderoso e sempre blindado contra tudo mal Jovem, eu vou além, quem me vence não tem? De comparar, todos os vizinhos eu dominei Se você quer me ameaçar, vai em frente e vem pra cima Cara, eu não brinco com fogo, eu sou a própria catulina Mas eu acho que eu também Porque eu vou fazer muito grande Sim, tem tempo É muito prazer Não tenho tempo Eu vou fazer muito Eu vou fazer muito Eu vou fazer muito Aqui aparentemente, imagino que ele seja um mais corte, talvez. Ah, é o tipo de refrão que eu gosto, que cada um canta um pouquinho e todos tentam juntos. Imaginei. Tejo Cris e TK. Quem é Felicia? Terry Takeiro. Acerta primeiro é minha decisão. Acerta no firme sem compaixão. Se bater de frente contra nós recai. Venha ser tão forte como o Cobra Kai. Só um Messe Quiz em que me não duvide. Nos tempos do Fiat não. Eu nunca tive limite. As que me mudarem é as cores que se repetem. Tirei o fracasso de mim como cobra troca de pele. Eu matei no comandante. É pra acerta primeiro. Ponto, você se altera. Acho que esse é o que substitui o... O que o Gabriel fez, não? Crianças fortes seguem o método do punho. Tente surdo de problema que eu tinha teorizado em outros vídeos. O que é que tem roubo todo de bem? Não existe fraqueza com forte ou jamais terá. Se arrancarem uma cabeça, todas nascerão no lugar. Tem medo de lutar, só das vezes anulo. Como é que ajo na batalha eu te manipulo. Foram coisas do passado mexeram com a minha cabeça. Nesse dojo jamais vai existir fraqueza. Então, o motivo é que eu estou aqui. O legado que meu avô deixou pra mim. Sou ajo como uma cobra. Não foge do meu bote. Num confronto direto, vamos ver quem é mais forte. O que você sempre soube que você era fraque. É uma campeã. De campeã você não tem nada. Não aceitamos derrota e muito menos rejeição. Ainda senti dor, então espera. Vou esmagar mais sua mão. Lutem como se não houvesse o amanhã. Sabe que a dor não existe aqui. Não tem medo da morte. Essa parece ser a mais rígida. Eu tenho que serão fortes por isso vim estrear. Se encontrar o inimigo o destrua. Eu sou a quem que faz seu fim pra essa luta. Eu tenho que ser fã força brutal. Quem é que resiste bala de prada vai ser letal. O oponente não luta se ele estiver no chão. Fiz a briga só com um ataque de recessão. Sei com paixão. Não tenho medo da morte. Você quis brincar com fogo, entendeu? Daniel agora não fode. Ele é que sofra com os históricos. Daniel era a segunda que cantou. Que faz a beat e interpretou ou não? Eu consigo a vantagem fazendo o que eu quero. E já com essa maldade sua chance aconteceram. Nossa, a forma com a beat está mudando. Você pediu, então sua loja eu ensinei. Rolaram só foi pro chão. Sonia também foi pro chão. Desciparam na prisão. Deus e não levanta não. Sempre acima de todos os céus. Eu não conheço limites. E todos temerão. Combre a grande delícia. Ah, ok. Todo jeito ele recebe coisas ruins para os outros. Benos pra quem? Pra quem não aceitou ela. Você compreste o seu esforço quanto é à toa. Conheceram a nossa verdadeira força. Veteranos de guerra do mundo flabriga. Os danos do passado se eu permaneço nativa. Guerreira nata tremendo em toda a minha vida. Seguirei o legado passado a minha família. Sem temerar nada. Eu faço o que é necessário. Eu prometo de tudo. Jamais irei derrotado. Mas isso só vai ter inimigo contra mim. Esse é o método do punho chamado de Cobra Kai. Cobra Kai. Cobra Kai. Essa é a minha decisão. Cobra Kai. Cobra Kai. Jamais eu tenho compaixão. Cobra Kai. Cobra Kai. Sua defesa eu anulo. Conheça a força do meu saldo do punho. Ok. Sabe eu gostei muito dessa música. E sabe. Nossa agora que eu parei que eu... Ainda bem que o bateria do meu fone de estado não acabou durante o vídeo. Agora que eu tirei que eu parei que não tava carregando porque ele tava viciado né. Enfim. Uou. Eu gostei muito dessa música. Sabe uma coisa que eu não posso deixar de comentar? É como essa música. Principalmente esse final. Me dá uma sensação muito nostálgica. Por que nostálgica? É porque antigamente. Antes de... Pra quem não sabe né. Porque sempre tem gente nova assistindo vídeo e tudo. Mas... Eu já comentei em outros vídeos. Mas eu vi a música. Eu posso dizer que eu vi praticamente a música geek na série. Eu escuto... Eu assisti os vídeos 7 minutos. Desde antes de eles gravarem rap de anime né. Muscas geek. Porque eles tinham outros estilos de vídeo né. Ou seja tipo. Há muito tempo eu vi o primeiro vídeo deles. Eu vi o primeiro do Taos e tudo. Então... Eu posso dizer que eu acompanhei assim. Todas as evoluções que a cena de música geek foram tendo. Desde o início até hoje. Eu sou apaixonado por música geek. E há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás. Antes mesmo ali do... Tipo... Unhappy ao RT. Do Flash Beats. Do... Ah... Da... Sei lá. Jo Rafaela. Da Valk. Da Sherry. Do... Dax. A Caixa Cruz. E todos os outros né. De agora. No início. Eram muitos poucos cantores. Muitos pelo menos. Que realmente tinham uma certa relevância ali no cenário. E... De todos que estão aqui nessa música. São seis cantores. Tem cinco desses. Isso porque... No início era tipo... Sete minutos. Lucas RT. Gabriel Rodrigues. Ainda não tinha. Pedro Alves e... Paulo Matheus. Dois. O Taos. A Felicia. O Tecal. Não. O Gabriza não tava ainda. O Gabriza veio um pouquinho depois. É. Então são... Três. É. Não. Não. São sete. Porque... Dois de sete minutos. O Taos. O Tecal. O VG. A Felicia. E o Taqueiro. Não. São sete. É. Só pra ter certeza. E... Então as músicas eram... Em questão assim. Dos artistas que estavam participando. Era uma coisa sempre muito limitada. Eram sempre os mesmos né. Principalmente em questão de voz feminina. Era sempre a Felicia. Tanto que eu vi mais de uma música. Que aconteceu assim. A gente tem um especial em grupo. Que tinha duas personagens femininas. E as duas a Felicia fazia. Ou até três sabe. Igual eu já vi acontecer. Mas normalmente não chegava a três. Só teve uma ou duas que chegou. Mas no geral. Eram duas assim. Daí quando tinha. Era sempre a Felicia. Daí as vezes sempre os mesmos cantores. Sempre na verdade. As vezes não. Era sempre os mesmos. Sempre tinha os mesmos. Aqui a única diferença. É que tem o Flash Beats e o Gabriza. Mas eles cantam ainda no início. Separado agora dos três últimos. TK, Felicia e Taqueiro. Então ver os três cantando junto. Nesse refrão final. Nossa. Uma nostalgia. Muito boa. Sabe. Eu não sei dizer. Tipo. A sensação específica. É algo muito único. Que eu sentia. Há anos atrás. Quando eu só tinha. Tão poucos cantores ainda. Que tinham certa relevância. Porque os menorzinhos. Do YouTube. Não recomendava nem nada. Sabe. Até podia ter. Já outros canais. Mas. Eu não conhecia. Eu vim conhecendo. Depois já de um bom tempo. Hã. Então. Esse final. Foi. Extremamente nostálgico. Só os três cantando juntos. Sabe. E um especial. Sabe. Poxa. Que nostalgia. E. Esse especial. Não só. Pelas pessoas que estão cantando. Mas. A forma como o especial é construído. Também é muito nostálgica. Porque tinha muitos assim. Onde ele era meio que dividido em partes. Em partes. Não como. O especial do Nrap. De Record of Ragnarok. Por exemplo. Tem parte 1 e parte 2. Dois beats. São praticamente duas músicas. Em uma só. Não. Era uma música toda. Como foi aqui. Mas. A primeira parte. Uns cantores cantam. Na segunda. Apenas. Os outros cantam. Então. Nossa. Foi uma sensação assim. De nostalgia. Enorme. Mas. Foi muito boa. Poxa. Nossa. Que. Que. Naquela época. Às vezes. Muitos canais. Tinham assim. Eu fazia umas músicas com uma letra assim. Não tão interessante. Às vezes umas coisas até bem tosca mesmo. Né. Mas. Poxa. Foi uma época boa. Então. Essa música. Me dá uma sensação. Tão nostálgica. Mas. Tão nostálgica. Assim. Num nível. Sei lá. Foi bom hein. E. 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 Sei lá. Que agora. Eu começo a ficar. Todo bobo. Pensando nisso. De anos atrás. Da cena de música geek. A maneira como era. A maneira como evoluiu. A maneira. Fico pensando. A maneira como vai evoluir. Daqui tipo. Um. Dois anos. Porque. Sei lá. Eles sempre. Se. Inovam. Sempre fazem. Coisas. Cada vez mais. Uau. Sabe. E. Eu fico. Pensando demais. Imagina daqui. A sei lá. Dois anos. O quão evoluído. Vai estar as músicas geek. Ai ai. Poxa. Foi bom hein. Eu adoro. Quando as músicas. Me dão essa sensação. Assim. É uma coisa. Tão única. Mas. Tão única. Específica. Algo assim. Que eu não tenho. Uma palavra. Específica. Para explicar. Sabe. Então foi bom. Poxa. Enfim. Nossa. Eu sorria. Jurei que. Tava com a boca sangrando. Por algum motivo. Enfim. Nossa. Eu tô repetindo. Muitas palavras. Né. Mas eu gostei muito. Dessa música. Eu pude conseguir. Assim. Mais uma coisinha. Ou outra. Para teorizar. A Kim. Me parece ser. A personagem. É Kim né. Acho que é. A que a Felicia Rock fez. Deixa eu ver. Se não tem aqui. Na descrição. Hum. Ah. Tem sim. É. A Kim. Ela parece ser. Uma das mais fígidas. Pelo jeito. Enquanto o Terry. Eu fico curioso. Será que ele. E a Kim. Tem algum tipo de parceria. Acho muito improvável. Ele não parece ser. O tipo de personagem. Que teria. Porque. Ele fala. Que aconteceu alguma coisa. Com o Johnny. Com o Daniel. Com o Chose. Com o Chris. Mas não fala. Sobre acontecer nada. Com a Kim. Então. Não sei. O Johnny. Então. Minha teoria. É que o Johnny. Seja o principal. Né. Que seja o. Pelo menos o primeiro. Treinador ali. Do Cobra Kai. Até. O que ensinou o. Falcão. A acertar primeiro. Era o Falcão. Era o Falcão. O nome dele. Não era o apelido né. Nunca lembro. Se eu não me engano. Teorizo né. Que tenha sido ele. Aí. O Daniel. Ensinou o outro. Não lembro se é o Miguel. Ou o. Um terceiro. Que eu não lembro agora o nome. Mas que eu vi numa música. Do Fast Beats. Que era sobre o Falcão. Miguel. E mais alguém que eu não lembro. Robbie. Acho que era o Robbie. Nome. Não tenho certeza. Mas acho que sim. Mas ensinou um dos dois. Sobre as questões do Miyagi-Do. E tudo. E que aparentemente. Que dá a entender. Que em alguns momentos. Da música. Seja uma técnica. De defesa. Inclusive. Minha teoria. Era de que o Falcão. Ele tinha. Também. Passado pelo Miyagi-Do. Por assim dizer. Mas percebeu. Que acertar primeiro. Lá no Cobra Kai. Era melhor né. E o Chozen. Ele traz aquela questão. Sobre saber todas as técnicas. Eu achava que ele seria muito forte. Mas teorizo que o Terry. Tenha vencido ele. Porém. Eu não tenho certeza. É. Não sei. Enfim. É porque. Enquanto os outros parecem. Ter meio que. Ser meio assim. Que tipo. Ter um Dojo. O Chozen. Não. Não sei. Eu fiquei confuso. Sobre esse personagem. Ele pareceu. Passa. Tem uma vibe. Bem diferente. Até dos outros. Quando os outros. Passam. Mais do sensei. Mesmo. Só parecem. Sobre alguém. Que sabe. Todos os estilos. Como ele mesmo fala. Mas que não seja. Necessariamente. Um mestre. Tipo. Não seja. Um professor. Não tenho certeza. Mas aí. Depois. Na parte. Do crise. Que entra a minha teoria. Que até me explicaram. Que era realmente. Quando entrava. Outro sensei. No lugar do Johnny. No caso. O Chris. Que ele fala. Que é um ex militar. E tudo. A gente começa. A dar merda. Na série. Mas. Não tenho muita certeza. Na verdade. É que eu não sei. Exatamente. O que. Ele poderia fazer. De ruim. É. Não sei. E a Kim. A Kim. Não sei. Não. Não. Peguei assim. Muito. Muito sobre ela. É o vídeo. Que ela traz. Sobre ter estudado. Treinado. A vida toda dela. E tudo. Aparentemente. Ela parece ser. Muito rígida. E. Dá entender. Que ela. Ainda assim. Com base. Naquela questão. Da dor. Sabe. De ignorar a dor. E tudo. Tipo. Ah. Tá doendo. Vai doer mais. Então. Pra mostrar. Que não vai doer. Não. É. Não sei. Mas. Eu gostei muito dessa música. Poxa. A música foi boa. Ela até aumentou um pouquinho. Minha curiosidade. Já fiquei um pouquinho mais interessado. Em tentar entender. Eu gostei muito da música. Vai para o meu playlist. Músicas favoritas. E a sensação. Nostáutica. Que me deu. Foi tão. Única. Foi ótimo. Enfim. Então o vídeo foi esse. O link do vídeo original. Vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.